Estamos aqui na rua para denunciar esse governo fascista, essa polícia a fascina. Estamos aqui como nota de repúdio a toda violência que essa população vem sofrendo ao decorrer dos dias, dos meses. Viemos aqui para denunciar a falta de comida nos pratos dos brasileiros, a falta de vacina e as muitas mortes dentro das favelas. As mortes que são causadas pela polícia racista assassina. E a gente vem aqui na rua para dialogar justamente com essa população. Com essa população que muitas das vezes não tem o conhecimento de toda violência, que essa estrutura nos traz, essa estrutura que violenta corpos pobres, corpos pretos, corpos LGBTQIA+. Essa estrutura que estrucaram as nossas índias, que roubaram as terras dos indígenas. E a gente vem hoje pedir reparação. Pode me fotografar à vontade, pode me fotografar à vontade. Vocês são inimigos da polícia. Gente, a gente está aqui fazendo atos na frente da Secretaria de Polícia. Vocês são inimigos da polícia. Esse cara que fica indo na aldeia Maracanã. Vocês defendem marginais. A aldeia Maracanã que vai acabar. No que depender do meu mandato, a aldeia Maracanã vai acabar. Olha só. Olha o tipo de manifestante. Olha só. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Essa política assassina. A melhor política de segurança na história. A melhor política de segurança nos últimos 20 anos. A gente está vivendo. revelado nas favelas. Somos contra essa política. Essa política que ajuda os milicianos. Essa política sabia. Essa política... Vocês podiam arrumar um emprego e parar de fumar maconha. Como vocês fazem. Vocês podiam. Vocês podiam. Arrumar um emprego e parar de fumar maconha. Vai estudar, porra. Cambada de vagabundo. Vai estudar, seus vagabundos. Vai trabalhar, porra. Vai trabalhar, porra. Cambada de vagabundo. A melhor política de segurança da história. A melhor política de segurança da história. Quem está ferindo o distanciamento social é você. Está se aproximando de mim. Sai pra lá. A melhor política de segurança pública da história. Melhor política de segurança pública da história. Vocês têm o meu sujado de sangue. 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 Vocês têm o seu sujado de sangue.